Bora pra análise sem spoilers do filme O Convento E esse é um filme de suspense que flerta ali com o gênero de terror Mas eu não considero terror porque faltam elementos ali pra terrorizar E qual é que é a história aqui desse filme, né? Aqui o padre Miguel, ele morre, né? E aí a irmã dele, Grace, ele vai pro convento onde ele trabalhava, né? Pra investigar exatamente como que foi essa morte, exatamente o que que aconteceu E lá ela encontra um monte de situações bem sinistras E ela se vê em risco conforme ela vai investigando os detalhes do que aconteceu É, eu vou dizer pra vocês aqui o que que pra mim foi o grande problema aqui desse filme, né? Que o filme, ele tem uma narrativa que na maior parte do tempo ela é muito morna, né? Todos os eventos que acontecem, pelo menos na linha temporal do presente São muito mornos aqui, eles ficam meio que correndo em volta do mesmo rabo A narrativa não avança tanto E o próprio filme, ele também não dá muito susto Já que a gente vai com uma expectativa que é um filme um pouco de terror, né? É, a narrativa, ela não evolui muito nos dois primeiros atos E vários diálogos dão essa impressão de que, assim, parece um pouco repetitivo Assim, não evolui, não sai daquilo ali, né? É, mas claro que a ambientação que o diretor nos preparou aqui Traz essa sensação de perigo iminente, né? A gente sente que alguma coisa tá muito errada ali naquele convento As situações, a gente não compra muito essas situações A gente vê que a desconfiança dela tem algum fundo de verdade Porque a gente também desconfia do que que tá rolando ali, né? É, e fica essa sensação de que demora muito pra algo acontecer A gente espera, espera e realmente, assim, demora quase que o filme inteiro Pra algo de mais interessante, assim, impactar Eu acho que o filme, ele acaba brilhando um pouco mais Quando a gente tem alguns flashbacks da infância da protagonista aqui Porque a gente vê, mais ou menos, a dinâmica dela E do padre Miguel, o irmão dela, aqui na infância Tem alguns momentos bem textos ali da infância deles Que eu acho que daria até um bom arco do filme Eu até daria um spin-off aqui Que eu achei uma parte bem interessante Mas, infelizmente, o filme acaba não desenvolvendo tanto essa parte assim E a gente acaba realmente ficando um pouco mais preso naquele presente Que é um pouco mais monótono Agora, o plot twist final realmente é excelente Eu realmente não esperava o que aconteceu E ele faz, assim, uma reinvenção, uma reapresentação De várias cenas que a gente já tinha assistido desse filme Só que agora sob um outro olhar Então eu gostei bastante É, claro que a gente não vai comentar aqui o que é esse plot twist, né? Mas eu acho que ele deu uma mexida no filme Ele, pra mim, não foi suficiente pra mudar o ritmo do filme Que é muito arrastado ao longo do primeiro e do segundo ato ali Como a Gabi comentou, né? Mas eu acho que deu uma mexida interessante Pelo menos no terceiro ato ele ficou um pouco mais apimentado, assim Eu concordo, pra mim foi exatamente isso Ele dá vida ao filme Mas, infelizmente, é tão pouquinho e é tão no final Que toda aquela sensação que tu comentou ali Que o filme não acontece nada e não acontece nada Realmente essa sensação, ela continua presente Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal E clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal Pra gente continuar produzindo vídeos de críticas aqui De filmes e séries, sempre de forma antecipada E trazendo também as gameplays aqui Sempre no dia do lançamento dos games, né? E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aí do canal E o Christopher Smith é o diretor e o roteirista aqui desse filme E ele queria aqui fazer um filme com uma pegada mais clássica, né? Mas colocando uma protagonista que é uma mulher ali com uma cabeça mais moderna, né? Dentro de um convento com aquela mentalidade da Idade Média Então criar um pouco esse choque cultural aqui Que eu acho que é um aspecto interessante do filme E de fato essa ambientação, ela reflete bastante essa ideia É, o diretor ele também tenta usar vários elementos religiosos E aqui esses elementos religiosos, os símbolos, as alegorias ali que a gente vê dentro do convento São uma forma de sufocar a personagem Justamente porque ela não é uma pessoa religiosa Então ele tenta criar esse aspecto sufocante Mas eu acho que não funcionou tanto assim Pelo menos quanto ele esperava, né? E as filmagens aconteceram na ilha de Sky, na Escócia Então a paisagem é toda assim gélida E é imensa, dá uma sensação assim de perigo e mistério O que faz todo sentido, porque é exatamente como a personagem se sente ali Agora em termos de dinamismo aqui pra contar a história, né? Eu acho que o diretor ele ficou um pouco devendo, né? Porque no primeiro e no segundo ato a gente realmente tem um ritmo mais lento Agora o diretor ele parece que tá um pouco mais inspirado Quando ele tá naqueles momentos de flashbacks um pouco mais tensos E no plot twist final, o terceiro ato também é um pouco mais interessante E a classificação indicativa desse filme é de 16 anos Bom, esse é um filme bem mono, com alguns elementos aqui Pouco desconfortáveis pra quem gosta desse tipo de filme Com referências à igreja aqui Mas é um filme que ele tem um ritmo um pouco mais arrastado E acaba pecando um pouco no aspecto do terror E esse filme aqui é distribuído pela imagem em filmes estreia dia 27 de julho nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme O Convento é 2,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!